Música Oi, Jefim, volta pra mim, meu Vem comigo, Jefim, por favor, meu Pra mim Hoje é fim, vou te amar pra sempre Jefim, vai ser o amor da minha vida Jefim, sempre estarei ao seu lado quando você quiser Jefim, eu quero ser seu amor Jefim, você tá deixando meu coração com dor Jefim, quero me entregar pra você Jefim, você não tá mais gostando, tá de ter Jefim, a pinha me desanimou agora aqui Jefim, não vou chorar Porque eu quero que a gravação grava tenha acabado Jefim, não faz isso comigo, não Mas você é Jefim, não faz isso comigo, não Jefim, você vai ser o meu amorzinho Jefim, fica do meu lado prestes de carinho Jefim, eu quero ser seu amor Jefim, você tá deixando meu coração com dor Eu quero ser seu amor Obrigado.